Meu nome é Romo, eu sou mestrando em ciência da computação pela Universidade Federal de São João Del Rey. E hoje eu vou falar sobre o uso cotidiano da internet das coisas musicais e suas interseções com a música ubíqua. Durante a apresentação, vou abordar esses tópicos e começar por uma breve introdução sobre a internet das coisas musicais. Esse é um dos vários subcampos da internet das coisas e se relaciona a várias áreas de estudo, como o músico ubíqua, interação humano-computador, novas interfaces para expressão musical e arte participativa. A comunicação pode se dar por meio de internet, redes locais e protocolos, aplicativos e serviços. Nós propomos a divisão da internet das coisas musicais em cinco partes, de acordo com alguns critérios que a gente vai ver agora. A começar pela comunicação. Para serviço de internet, como um todo, a arquitetura mais utilizada é o cliente-servidor, que é um modelo centrado justamente no servidor como o principal provedor de recursos. No entanto, a comunicação na internet das coisas musicais pode escapar dessa arquitetura e usar um modelo de comunicação ponto a ponto, onde a presença de um nó central na rede não é necessária. Os fluxos de informação podem ser desde dados de áudio em tempo real até dados de controle, como mídia, OSC ou até mesmo arquivos musicais. Outra parte importante nessa comunicação diz respeito aos dispositivos envolvidos nela. Só que, antes de mais nada, é importante entender o que são as coisas musicais. Uma coisa musical é, portanto, um objeto musical que deve ter conexão com a internet e capacidade de processar informações musicais. E um conceito que está por trás disso são coisas digitais. E é aqui que a gente propõe as coisas musicais virtuais, que utilizam serviços de software para coletar, analisar e transmitir informação com o propósito musical. Já os papéis, eles podem ser definidos como um conjunto de ações, melhor dizendo, que um dispositivo apresenta em uma atividade musical. Essa função tem um impacto direto no design do hardware e do software do dispositivo, uma vez que a funcionalidade e os componentes estão interrelacionados. Só que, sem a intervenção de um usuário, os objetos são incapazes de realizar algo. E pode ser essencial que haja ação humana para que eles funcionem. Então, o impacto exercido por usuários e músicos no manuseio das coisas reflete diretamente nos seus papéis. O ecossistema, ele é baseado na ideia de vários dispositivos interconectados e trabalhando em conjunto para criar um fluxo de informação. As vantagens de planejá-lo é que ele melhora a capacidade de conexão e o fluxo de trabalho de um grupo. E, finalmente, o público-alvo pode ser definido por touché. Ele é dividido em cinco partes. São músicos, artistas, engenheiros de som, membros do público, estudantes de música e professores de música. Para os músicos e artistas, essas ferramentas são úteis permitindo o ensaio remoto, interação com dispositivos musicais, por meio de redes locais ou nuvem e instrumentos inteligentes. Para os engenheiros de som, surge a possibilidade de produções inteligentes, seja ela em estúdio ou em apresentação ao vivo, além de suporte de instrumentos inteligentes. Para membros do público, eles aumentam experiências multissensoriais, para maior participação no processo criativo. E, para professores e alunos, permite maior feedback e monitoramento remoto das atividades. Quanto aos campos relacionados, vamos abordar especificamente dois deles, que é a música ubíqua e a arte interativa. Aqui eu vou falar de como esses campos podem ajudar a internet das coisas musicais, como serem ajudados. A música ubíqua, como outros domínios de pesquisa, propõe o seu próprio ecossistema. E esse ecossistema suporta a integração de áudio com ferramentas que permitem a interconexão de equipamentos, e pessoas, além de suportar a interação de locais remotos e fornecer meios para distribuir a carga computacional entre as unidades, que é um conceito que pode ser abordado pela internet das coisas musicais. Outra contribuição que a Ubinus fornece, diz respeito aos meios de implementação e acessibilidade, já que permite o desenvolvimento de novas tecnologias com redução de custos. A arte interativa é definida como espetáculos que permitem a participação da audiência mediada pela tecnologia. E aqui a internet das coisas musicais pode facilitar a criação musical e o envolvimento do público nesse tipo de peça. A Ubiustia ainda expande as capacidades dos artistas, permite que pessoas com pouco conhecimento musical e tecnológico participem do espetáculo, e dos exemplos a gente cita o Caos da Cinta, que é uma performance interativa criada por pesquisadores da FCJ, o Swarmage, onde o público consegue tocar instrumentos musicais através dos smartphones, e o 3Dreams, que a partir da análise de emoção de tweets, as pessoas geram som. Nessa imagem a gente vê o público do Caos da Cinta utilizando seus smartphones para interagirem com os artistas e com a peça como um todo. E nos desafios, a gente vai começar pelos tecnológicos. Eles estão sujeitos aos mesmos problemas que a tecnologia em geral sofre, em especial a internet das coisas. Mas o foco aqui vai ser aqueles inerentes à própria internet das coisas musicais. E aí a gente começa citando a latência e sincronização do som. Como essa é uma área que pretende auxiliar em performances musicais, esses dois fatores representam um problema. Ainda mais se são coisas da própria natureza do som e também da própria natureza da troca de informação via internet. Outro problema diz respeito à falta de interoperabilidade entre os dispositivos da rede e também falta de padronização. Isso porque em um ambiente distribuído não é possível ter informações prévias sobre quais dispositivos vão fazer parte desse ambiente. E finalmente tem um problema sobre o design do equipamento. E novamente citando a diversidade do ecossistema, tanto da internet das coisas musicais quanto da música ubico, a aplicação de música se dá por objetos que não são tradicionais, que não são feitos para isso. Como por exemplo os smartphones. Então deve-se levar em consideração o consumo de energia, a necessidade de exportar a comunicação entre usuários e ter baixa latência, o processamento de som e comunicação. No que diz respeito aos atos artísticos, os dispositivos não devem ser um empecilho. Os músicos devem ter a sua performance ajudada por eles e não prejudicada. Além dos dispositivos conterem recursos para lidar com latência e eventuais perdas de conexão. Ainda nesse sentido, as ferramentas devem ser fáceis de aprender e intuitivas de utilizar. E a tecnologia pode impactar negativamente o setor criativo, substituindo funções humanas por aquelas soluções baseadas em máquinas. Por último, a gente cita problemas de direitos autorais. Já que isso vai auxiliar criações colaborativas que emergem dessas estruturas, tem problemas que podem dizer quem é o proprietário da obra e se uma gravação seria legalmente viável. Quanto aos problemas sociais, a gente cita abundância de tecnologia pode gerar escassez por uma outra parte da sociedade. O estabelecimento de padrões e demandas da classe dominante nem sempre está em acordo com o do próprio indivíduo que quer utilizar dessa tecnologia. O acesso no enteogêneo às tecnologias são mais visíveis em áreas intensamente povoadas, tem um acesso mais fácil às novidades. E isso também se relaciona com a falta de estrutura, que é mais precária em áreas rurais e em áreas periféricas. E finalmente a gente cita o consumo excessivo, que pode gerar um apartheid social. Os problemas ambientais são bem conhecidos também, e eles vão desde produção e descarte de resíduos, consumo de recursos não renováveis, até estúrbios ecológicos e riscos para a saúde. Dos problemas econômicos, a gente tem aqueles já citados anteriormente, que é substituir a mão de obra humana por soluções de máquina. Bom, o nosso artigo apresentou uma visão geral do IOMC, a fim de aproximar essa área da comunidade brasileira de uma forma geral. A gente também propõe uma aproximação entre a ciência da computação e a arte. E as principais contribuições desse trabalho para o campo da internet das coisas musicais estão na divisão desse campo, de acordo com comunicação, dispositivo, papel, ecossistema e público-almo, além da gente apresentar as coisas musicais virtuais. E ainda a gente trouxe os problemas enfrentados por países de capitalismo periférico ao lidar com a inserção de uma nova tecnologia. A gente agradece a todos os membros do ALIS, assim como as agentes de financiamento SEMPQ, FAPMIG e CAPES. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado pela atenção.